As tendências seculares são a favor da previdência privada, então longevidade, restrições fiscais, mercado de trabalho instável, insegurança em relação a vários temas, então isso acho que está dado. Os avanços regulatórios dos últimos anos são impulsionadores dessa agenda também, então são cada vez mais pró-mercado, mais modernas, mais flexíveis, pró-cliente, e eu acho que o resultante de tudo isso é uma indústria que vai crescer ao longo do tempo, é uma indústria que tem como desafio, acho que simplificar a conversa, porque tem muito ainda o estigma de que a previdência privada não é para todo mundo, é só para quem tem dinheiro, é para uma classe específica, é muito difícil de compreender, então acho que do nosso lado tem esse esforço de simplificação, e na medida em que a gente consiga fazer a simplificação da conversa, das jornadas, da experiência do cliente, acho que esse potencial que está aí emergindo e está pulsante, ele vai se concretizar, e a gente tem muita confiança que isso vai acontecer ao longo dos próximos 5, 10 anos, e a gente vai ter uma indústria que cresce ano após ano, sendo um mercado cada vez mais promissor e com uma inserção maior para a sociedade, e cumprindo o seu papel, que é ter uma complementação da sensação de segurança financeira da população ao longo do tempo, e desonerando também o setor público que tem as suas restrições e a gente já conhece bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho